Rapaz, aqui ó, deixa eu registrar aqui nesse momento. Otô, e aí, o que foi que aconteceu com o paciente aí? O paciente caiu em alta leve de moto. Aí a gente foi buscar, a técnica tá também. A gente tá dando apoio lá na calvogada, de vaqueirinho, e a gente veio trazer ele aí e voltar pra lá. Tá chegando uma ambulância aí na emergência aí, ó. Valeu então? Valeu. Valeu, caralho, tudo de bom pra você. A ambulância chegando aí, vai lá pra sala vermelha? Ó, o repórter fala sério, vamos nessa. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Emergência, é? Olha aí. Você que tá acompanhando nesse momento, deixa a gente fazer esse registro aqui. Repórter fala sério. Pratentemente de emergência. Olha aí. Essa abelona aqui tá chegando aí, assim, não é o que a gente... Tá aí, pessoal. Ela tá vindo de onde, Maia? Paraíso. O que foi que aconteceu com ela? Rapaz, ela passou mal. Passou mal? Foi. Em casa mesmo, no trabalho? Sim. Passou mal em casa, eu peguei pra levar pra uma unidade. Aí teve de vim as presas pra quê? E ela tá desmaiada? Sim, tá. E o médico veio acompanhando? Veio acompanhando com ela, foi. Caramba, velho. Valeu então. Beleza. Beleza? Tá aí, pessoal. Emergência, sala vermelha, paciente veio acompanhado com o médico, tá? Já deu entrada nesse momento, a gente fazendo esse registro nessa noite de domingo, tá? Começou o movimento aqui, hein? A guarda municipal sempre aqui do lado, dando suporte. Retorna aí nos estúdios.